Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá de sangue, vai Vai fazer isso com todos, vai Tudo que vai, volta, iai, iai Quem abre também fecha a porta Canta, calda! Oi, o quê? Sem você Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na vida Que bom que o álbum cicatriza Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai E tudo que vai, volta, iai, iai Quem abre também fecha a porta Te perder Sem você Sem você Joguei minha vida na vida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na vida Joguei minha vida na vida Que bom que o álbum cicatriza Que bom que o álbum cicatriza Quem gostou faz barulhão? Vamos fazer mais uma moda nossa então Pra vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho Depois pesquisa lá Gabriel e Rafael